Para se dar bem no vestibular, além de uma rotina de estudos, é preciso que o estudante tenha alguns cuidados com a saúde. Fatores como o clima, o nervosismo e a ansiedade podem prejudicar o seu desempenho durante as provas. Nessa época do ano em que o calor é intenso, beber muita água e ficar em ambientes arejados é o recomendado. A ansiedade e o nervosismo têm que ser tratados desde antes da prova. E isso eu digo assim com cuidados cotidianos, é ele tentar controlar a sua própria ansiedade. Porque medicação, ou ele já vai estar tomando previamente, ou ele deve evitar começar um tratamento, começar a medicação nos dias da prova, só vão prejudicar o desempenho dele. Então, medicações naturais, se ele já está acostumado a tomar, chás, isso tudo bem, não teria problema. Agora, medicação, ou ele já vem em uso ou ele evita. É importante que o estudante não deixe de usar também o protetor solar. Tem que saber que a sombra, ela pode dar uma sensação de refrescância, mas ela não vai proteger da radiação ultravioleta. Então, que o protetor solar seja usado já de manhã e quando ele vai fazer a prova à tarde, que ele já traga para reaplicar ao meio-dia. Para evitar o sono, é necessário estabelecer uma rotina para dormir bem e acordar disposto. Se ele vai ter prova de manhã, que ele já comece a deitar mais cedo e acordar mais cedo, para que no dia da prova ele esteja adaptado e não sinta sono no horário da prova. É importante também ele levar a água para a prova e alimentos leves, mas que tenham carboidratos, que sejam açúcar que ele possa absorver e fazer efeito rápido. Então, uma barra de cereais, chocolate, maçã, fruta, um iogurte. Manter bons hábitos alimentares e uma atividade física moderada são fundamentais para a qualidade de vida do estudante. Eu aconselharia que agora ele buscasse fazer uma atividade física leve para relaxamento, isso ajuda a controlar o estresse. Claro, não num horário de sol forte, porque os dias estão ficando muito mais quentes, mas no final da tarde, que ele faça uma atividade física, uma caminhada, para ele já estar cansado à noite, não tão tarde, porque o exercício físico muito tarde vai atrapalhar o sono. Nossa atividade física tem que ser num horário em que o sol esteja mais fraco, que ele canse, que ele sue, chegue em casa cansado, faça uma alimentação leve e vá deitar. Música Música Música